O projeto Futsal Social promoveu hoje um dos encontros para os jogos de integração das crianças participantes. Durante todo o dia foram realizados os jogos no ginásio municipal Agostinho Cavazotto, no bairro Rincão. A atividade ocorre uma vez por mês, contando sempre com a participação de quatro núcleos, dos cinco atendidos pelo projeto. Nesta terça se reuniram alunos dos bairros Boa Saúde e Roselândia, que puderam trocar experiências e ter a oportunidade de conhecer novos espaços e realidades. O Futsal Social é uma parceria entre a Universidade Fevale, a União Juvenil do Rincão, o JR e o Ministério dos Esportes.